Boa, Matheus! Errou! E aí, Romulo? Quanto vai ser o jogo hoje? Vou? Vai fazer um hoje? Vou! Fala, galera! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje vamos fazer mais um vídeo da série Matheusera jogando aí pelos campos da Varda. Hoje vamos jogar contra o Greta FC lá no campo da Macaca. Tem um dos melhores campos aqui do bairro onde eu moro. Na verdade, da região onde eu moro. É um dos melhores campos que falam pra caramba desse campo. Nunca joguei lá. Se você já jogou, mano, comenta aqui que eu quero saber sua opinião sobre esse campo. Comenta aqui se você joga também algum time, mano. Pausa aí agora. Pausa aí. Comenta aqui qual o nome do seu time. Se você quiser marcar algum jogo contra o meu time, tá aqui no Instagram, arroba, underline, Matheusera, passando aí pra vocês. Manda uma mensagem lá que eu responderei pra você pra gente marcar um jogo aqui. Lembrando, eu sou de São Paulo. Você tem que ser de São Paulo. Não adianta você vir lá da Bahia e falar Ô, Matheusera, vamos marcar um jogo. Não dá pra eu levar meu time lá pra Bahia pra jogar um jogo contra vocês, mano. Vou mostrar aqui pra vocês o que que eu tô levando hoje na mochila. E bora pro vídeo. Então, galera, muita gente tá me perguntando por que que eu tô usando essa tala aqui, ó, na mão. Eu acabei machucando, eu acho que umas três semanas atrás, a mão. Numa corrida que eu dei, acabei perdendo o controle, assim, na hora que eu fui cair. E coloquei a mão na grade, mano. Só que quando eu ponho a mão na grade, eu acho que a mão voltou assim de uma forma que machucou aqui essa parte. Então eu tô usando essa tala pra não machucar mais ainda a minha mão. Além disso, aqui em São Paulo, meus amigos, tá pouco calor, viu? Essa camisa térmica aqui, porque aqui em São Paulo faz muito calor, mano. E sempre é assim. A semana toda tá fazendo frio, 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 frio. Chegando o dia do jogo, calorzão. E até pra proteger do frio também, quando tá chovendo, é bom usar uma camisa térmica. Além disso, a chuteirinha, hein? Futeirinha! Boa pra caramba, mano. Essa chuteira aqui, hein? Então, ó. Agora vamos para o vídeo. Espero que vocês gostem. Se você gostar, já deixa seu like aí, que o YouTube entende que é um conteúdo relevante. Vamos fazer esse canal pra você cada vez mais, beleza? Então, solta o vídeo aí, Matheusera! Não adianta nada os atacantes pressionarem lá, os meias e todo o time ficar atrás. Vai ficar o buraco. Se for pra pressionar lá em cima, vamos todo mundo. Todo mundo dá um passo. Vamos pressionar só no meio, sabe? Ou então, a gente fecha aqui e espera os caras virem. Espera, só no meio de campo. Entendeu? Aí a gente decide aqui, na hora do jogo. Entendeu? Então os dois atacantes só trabalham o passo. Entendeu? Só trabalham sem desespero. O campo é grande, mano. Porque senão a gente vai correr errado. O campo é grande. Vem, vem, vem. Vai, Carnilho. Vai, Carnilho. Boa. Pessoal, vamos, vamos, vamos. Machado, entra. Então, isso. Sai, 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 sai. Boa, Machado. Linda, Machado. É isso. Carlinhos, pede. Bate, bate. É isso. Carlinhos, pede. Bate, bate. Não. Não vendedor… Carlinhos, vagado. G contra. Vai, vai! Tõeullah. Não vai levar na ilântica? Não está falando. Carlinhos. Você tem que pegar elas. authorize. Boa! Tem que chegar, vamos! E aí, não pode! Isso, Lima! No gol, vicha! Vira lá! E aí, André! E aí, André! E aí, André! Fala aí, Frazão! Boa, André Balada! É nosso, é nosso! Fala aí, André Balada! Dope! Boa! De novo! Boa! 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 Pode errar! Sem falta! Não acabou, Bianca! Era uma cerveja, ele não errada, né? Você joga uma cerveja para ele, na piscina aqui, ó... E aí, professor. Dura. Dá espaço, professor. Aí, professor, em cima da bola. E aí, e aí, e aí. Vai machucar, não. Vai machucar, não. Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Não faz, não. Vem, vai. Vem, vai, menino. Trabalha a bola. Vai, Matheus, vai, Matheus, vai, Matheus. Acredito que o Matheus tá jogando hoje aqui com a gente, mano. Pessoal, não acredito que é o Matheus aqui, ó. Cê é louco, é a realização de um sonho. O Machado trouxe ele hoje, nós precisávamos desse jogador aqui no meio. Realização de um sonho, cê é louco. Tinha dois sonhos na vida, jogar com o Neymar e com o Matheus. Sou fã dele mesmo, eu sigo ele, tô inscrito no canal dele. Tio, você esqueceu do outro vídeo que você tava xingando o cara? Vem, Matheus, vem, Matheus. Seu otário. Boa, Matheus. Eu filmei, Matheus. Eu filmei, Matheus. Tio, 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 Tio. Bolão, Matheus. Joga muito, mano. É um sonho, mano. Técnico manda o cara aquecer, ó. Olha como ele aquece. Os dois volantes terrados. Vai, Frazão. Frazão, você só joga porque você paga mensalidade, cê sabe, né? Ele não pode, augustou. Furou, furou, furou. Boa. Esse cara tá quebrando. Não pega não, fio, já era. Ah, não. Tá meia hora parada aqui, Lance. Vixe, vacilão, sai daí, ó. Tá loucão? Vai, ó. Vai daí, ó. Tá loucão? Vai bagunçar o jogo, vacilão. Tá loucão? Vai bagunçar o jogo. Vai, louco. Mesmo que é pra todo mundo. Bom, rapaziada. Não deu pra terminar o vídeo lá no campo. A gente teve que ir embora muito rápido. Mas, enfim, já estou em casa. E, infelizmente, perdemos de 3x1 no jogo. Felizmente, acabamos derrotados dessa vez. Mas, vida que segue, né, mano? Tem que continuar persistindo. Estávamos numa imensibilidade de 6, 7 jogos. A hora é perder, não vai ganhar sempre também. Solzão, mano, campo bom pra caramba. Mas, a vida é assim, né, mano? Uma hora ganha, outra hora perde. O mais importante é continuar. Se vocês quiserem marcar jogo contra o meu time, está aqui, ó, nos comentários. Manda uma mensagem aí. Fala o que você achou do jogo. O que você acha da minha atuação. E, me segue aí no Instagram. Se você quiser, manda uma mensagem lá no Instagram pra falar o que você achou do meu jogo. Ou, se você quiser marcar um jogo contra o meu time, é só chamar aí, arroba, underline, mateuzeira. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Espero que você gostar do vídeo. Tamo junto. É nóis. E fui. Tchau.